Olá, quem já não teve dor de cabeça na hora de cancelar uma linha telefônica? É, mas a partir de agora o pedido do fim do serviço passa a ser automático. Não vai mais depender de um atendente da operadora. Poderá ser feito, por exemplo, via internet. No NBR Entrevista vamos conversar com Elisa Vieira Leonel. Ela é superintendente de Relações com Consumidores da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigada, Carla. Bom, para a gente começar, por que vocês decidiram promover essas mudanças? Essas mudanças do regulamento são muitas, além do cancelamento automático, são fruto de um diagnóstico que a agência fez das reclamações dos consumidores. Nós pegamos os principais motivos de reclamações e, a partir de então, propusemos esse regulamento. E são reclamações vindas de todo o país? São reclamações vindas de todo o país, registradas pela agência, no Call Center. Para se ter uma ideia, no ano passado a Anatel registrou 3 milhões e 100 mil reclamações e, além dessas reclamações, nós também recebemos as informações dos PROCONs por meio de um acordo de cooperação que temos. Então vamos esclarecer, né? O que muda agora na hora de cancelar um serviço? Na hora de cancelar um serviço, o consumidor passa a ter uma opção adicional. Então, aí ele continua tendo a opção de falar com o atendente para cancelar um serviço, mas a partir de agora as operadoras também têm que garantir que ele possa cancelar o serviço sem falar com nenhum atendente da operadora, tanto pela internet como pelo Call Center. E isso vale para a telefonia fixa, móvel? Vale para a telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga e TV para assinatura. E quanto tempo as operadoras vão ter para finalizar, fazer esse cancelamento? Ok. Elas já implementaram nesses últimos 120 dias. A partir de agora, quando eu digitar uma opção de cancelamento, elas devem, em dois dias úteis, processar o cancelamento. É claro que o consumidor vai ter que digitar algum dado de segurança, isso varia de operadora para operadora. Então, ela pode pedir o CPF, ela pode pedir data de nascimento, dados numéricos que ele possa digitar sem precisar confirmar com o atendente. A partir de então, ele confirma o pedido de cancelamento, em dois dias úteis tem que ser processado. É importante anotar algum tipo de protocolo? É importantíssimo. Sempre no início de um atendimento, o protocolo é informado. O consumidor deve anotar esse protocolo e, além disso, ele receberá o protocolo em até 24 horas por uma mensagem. Agora, uma outra situação muito comum é que a gente liga, conversa com o atendente, passa todos os dados e, quando está quase concluindo a operação, a linha cai. Esse também é um grande problema e o regulamento busca avançar. A partir de agora, se a linha cair, se a ligação para o call center da operadora cair, ela deve retornar imediatamente ao consumidor. Ele não precisa mais ligar de volta, nem repetir todas as informações que já deu. O próprio atendente tem que entrar em contato novamente. Em quanto tempo o atendente deve fazer isso? Ele deve fazer isso em até, no máximo, 5 minutos, mas isso é o tempo máximo recomendado. As operadoras, em geral, não têm usado esse tempo todo. E isso aí vai ter custo para o consumidor? Não tem nenhum custo para o consumidor. Bom, que mais prevê esse regulamento aí, que amplia os direitos dos consumidores, os serviços de telecomunicação? Esse regulamento também tem preocupações muito fortes com a transparência com que se oferta um serviço e com que se cobra um serviço. Então, a partir de agora, as operadoras são obrigadas, antes de qualquer contrato que será firmado com o consumidor, a informar de maneira muito clara e precisa quais são as principais regras daquele contrato. Então, por exemplo, se a gente estiver falando de um contrato de banda larga móvel, ela terá que informar o valor, a velocidade dessa banda larga, se há franquia de dados, se não há franquia, o que acontece quando se excede essa franquia. Então, tem um conjunto de informações que não necessariamente o consumidor tinha e que ele passa a ter direito a ter antes de firmar o contrato. mesmo pelo telefone, quando se vai fazer uma contratação por telefone, o atendente terá que passar todas essas informações ao consumidor. Além disso, depois ele vai receber, caso peça, em sua casa uma cópia desse resumo. Importante ter a cópia, porque muitas vezes não fica claro por telefone. Importante ter a cópia. E você tendo documentado é mais fácil. Exatamente. Também, daqui a pouco, ele vai poder ter disponível tudo isso pelo site da operadora. O regulamento prevê que elas implementem um ambiente privativo do consumidor no site, que é o que a gente chama de ambiente logado. E nessa área, ele vai ter um conjunto de informações, o contrato, o resumo daquilo que foi contratado, o histórico de interações dele com a prestadora, seus protocolos, as gravações dos atendimentos, ele vai ter disponível todo o histórico de seu consumo. Enfim, um conjunto de dados e elementos que o auxiliem na hora de resolver um problema. Agora, Elisa, uma outra situação também muito comum é que as operadoras oferecem promoções com o objetivo de atrair novos clientes. E muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, quem já é cliente da operadora não tem direito a ir à mesma promoção. Esse era um grande problema. O consumidor antigo acabava sendo penalizado por ser fiel a uma operadora. A partir desse regulamento, elas não podem mais fazer isso. Qualquer promoção que seja feita em determinada área de prestação de serviço, deve valer para clientes novos e antigos. Ela não pode mais diferenciar esses consumidores. É claro que é importante estar atento às regras de fidelização, porque caso o consumidor antigo opte por essa promoção, ele está sujeito a todas as regras do consumidor novo. Então, se há prazo de fidelização, ele também estará sujeito a um novo prazo de fidelização. Agora, Elisa, o brasileiro costuma ter mais de um aparelho celular, ele trabalha com mais de uma operadora. Como é que fica essa questão da validade dos créditos? A validade dos créditos pré-pagos passa a ser de, no mínimo, 30 dias. A operadora não pode mais oferecer nenhum crédito pré-pago com validade inferior a esse período. Além da de 30 dias, ela também é obrigada, nos pontos de recarga eletrônica, a deixar duas outras validades, a de 90 e 180 dias. A partir de 30, ela pode combinar outras ofertas, mas, no mínimo, ela tem que disponibilizar a de 90 e 180. Como é que o consumidor, o usuário, deve se comportar quando vem uma cobrança indevida? No caso de cobrança indevida, também o regulamento traz algumas facilidades. A partir de agora, o usuário tem direito a contestar valores das faturas vencidas em até 3 anos. Ele contesta uma fatura, um valor que ele não concorde com a cobrança. Se a operadora não der tratamento àquela reclamação em até 30 dias, ela deve devolver o valor para o consumidor. Caso ele já tenha pago, ela deve devolver o valor em dobro, cobrado indevidamente. Caso ele não tenha pago, ela deve automaticamente retirar esse valor da fatura. Como é que esse regulamento, essas novas medidas foram pensadas? Quem é que participou da elaboração de tudo isso? Houve uma consulta pública, a sociedade, de maneira geral, participou. As operadoras também participaram? As operadoras participaram. Não foi uma consulta pública aberta a qualquer participação. Além disso, a Anatel discutiu de maneira muito próxima com os órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. O que vocês esperam aí com essas novas regras? Dar uma organizada no mercado? Nós esperamos, certamente, uma redução dos conflitos. Se a gente for olhar os principais números de reclamações que a Anatel ou o Sistema de Defesa do Consumidor tem, grande parte deles tocam nesses problemas que o regulamento tentou resolver. Nós esperamos que a gente veja uma redução de conflitos no setor nos próximos períodos. O que vai acontecer com quem descumprir essas regras? A Anatel já tem um conjunto de punições previstas nos seus regulamentos. Elas variam desde a advertência à multa. A multa pode chegar até 50 milhões por infração ao regulamento. E a avaliação de qual é a punição devida depende do caso concreto, da gravidade do caso, de quantos consumidores foram lesados e em que tempo a operadora corrigiu o problema. Então, é uma composição e uma avaliação no caso concreto. Isso vai ajudar também a aumentar a competitividade entre as operadoras? Ou seja, o usuário vai procurar aquela que vai dentro das regras, que obedece às regras? Sem dúvida. A melhor forma de melhorar a qualidade do serviço é o usuário elegendo as prestadoras que melhor atendam e que prestem o serviço com maior qualidade. A Anatel vai dar ampla divulgação às operadoras que estão cumprindo o regulamento e que implementaram as medidas. E nós acreditamos também que como o consumidor tem mais facilidade para cancelar um serviço, ele poderá escolher a operadora que melhor lhe atenda e que melhor preste um serviço. Qual é o papel do consumidor em todo esse processo de mudança que vocês estão implementando? O consumidor é nosso grande aliado. Ele precisa exigir as regras e o cumprimento dessas regras. Caso ele não consiga resolver um problema junto à operadora, primeiro, é sempre importante que ele tente resolver junto à operadora. De posse do protocolo de reclamação, ele deve entrar em contato com a Anatel e reclamar caso fique com alguma demanda não atendida. O consumidor brasileiro tem esse ato de correr atrás dos seus direitos, de reclamar? Vocês têm sentido isso? Nós temos o registro de 3 milhões de reclamações em 2013. Esse número não é pequeno, né? Muita gente reclamando e correndo sim atrás dos seus direitos. E há um movimento de cada vez do consumidor, cada vez exigir mais esses direitos. Isso é perceptível. E esse mercado da telefonia, enfim, da TV a cabo, é um mercado que está sempre em crescimento, né? Está sempre demandando novos clientes. É um mercado em grande crescimento. Para se ter uma ideia, hoje já existem mais de 350 milhões de serviços de telefonia, internet, TV por assinatura habilitados. Então, é um grande mercado. Bom, vamos só relembrar no caso do cancelamento automático. Vale para a telefonia fixa? Para todas essas regras que eu acabei de dizer, vale para a telefonia fixa, móvel, TV por assinatura e banda larga. Então, a TV por assinatura, por exemplo, vai ter que cancelar em dois dias e sem passar por um atendente. Terá que cancelar em dois dias sem passar por um atendente, a não ser que o consumidor queira falar com o atendente, renegociar o seu plano, enfim, receber uma nova oferta da operadora. Ele continua tendo a opção de falar com o atendente, mas ela não pode obrigar que ele fale. Agora, é importante que a Anatel tenha esse retorno por parte dos usuários, não é isso? É importante que a Anatel tenha o retorno, certamente. Apesar de que a Anatel tem suas fiscalizações programadas, independentemente das reclamações, os fiscais da Anatel já estão realizando a fiscalização dos procedimentos para ver o cumprimento da regra. Mas é sempre importante que o consumidor reclame sim. Porque ele está lá na ponta, é mesmo? Existe algum número para fazer essa denúncia? O telefone da Anatel é 1331 e o portal da Anatel, que também registra reclamações, é o anatel.gov.br barra consumidor. Tá certo, então eu agradeço muito a sua participação aqui na NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Fico à disposição, muito obrigada. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, na página da Anatel. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.